Eu tenho que simplificar, o jogo onde pede o Wesley e ele dá esse voto de confiança. Cobrança da falta, Babi ajudando a defesa, olha o rebote, Tadeu no meio do gol. As comissões técnicas para ajustar os seus times nesse comecinho de jogo. Vai se mandar o Cruzeiro no apoio do Marlon, ele abre com o Wesley, trouxe para a tentativa do chute, Tadeu! Gosta de buscar interações do lado do campo, ele ser esse 9 preso entre os zagueiros para ele é um suplício, é um sofrimento. Matheus Pereira, vem para o mano a mano, descolou o cruzamento, o toque de cabeça, a bola vai sobre o gol. Vai voltar no próprio Bruno Rodrigues, veja o Willian já disparando, recebeu. Ficou no chão ali o Willian, Bruno para o cruzamento, embaixo a chance do gol, o Wesley salva Tadeu! Arrumar o corpo para não deixar a bola do Wesley entrar, mas é o Cruzeiro, esbanjando confiança, Matheus Pereira, que bolão para o Wesley, agora bateu, Tadeu! De novo, Tadeu! Marlon, sai da bola, Machado partiu, bateu para fora! O Willian que saiu para dar o combate, Vinícius abre o campo, lançou, Matheus Babi, preparou de cabeça para Guilherme, ele bate mal na bola, mas o Bandeira já sinalizava o impedimento. Eu até, quem sabe tem espaço para bater para o gol, decidiu mudar, volta a bola lá para o Guilherme, ele balançou, preparou para Palácios, emendou de primeira, jogou alto pela linha de fundo, está no coração. Aqui Matheus Pereira, Machado também, o árbitro apitou, saiu Machado, Matheus, levantamento, toque de cabeça para o meio, Wesley joga a bola para longe! Chamando o Matheus Vital, jogada do um contra um, pisa na bola Matheus Vital, abriu o caminho, disparou, Tadeu! Dá um tapa na bola, mandando para fora! Aí o Lucas, preferiu rolar de lado, para o Willian, ajeitou e lá vem cruzamento, corta a defesa do Goiás, insiste ali o Matheus, o toque do Castan, preparou para a chance do gol, Tadeu! Olha que bola atravessada e mal atravessada, Vinícius, ele ganhou a dividida, invadiu, bateu fraquinho! Vem para cima o Goiás, sabe da necessidade do resultado, Anderson levantou, toque de cabeça, ela passou de novo o Triscano, travessão! Os amarelados do Cruzeiro, que ainda quer o gol, e tome bola para Bruno Rodrigues, balançou, invadiu a área, pelo lado, bateu firme, Tadeu estava na bola! Rafael Cabral, chegamos a marca de 50 minutos, dois por serem jogados, lá vem Bruno Rodrigues, mais um lance dele, parte contra a marcação, inverte, a defesa está escancarada, pintou a chance do gol! Gol! Servindo o garoto, entrou no segundo tempo, e entra para decidir o jogo na Serrinha, entra para dar um respiro para a enorme torcida Cruzeiro. Gol!